e aí galerinha do youtube aqui estou falando alexandra forever com mais um vídeo gta 5 online pois é aqui vamos fazer o glitch onde nós... ai caras como é que eu ia dizer combinar a máscara com um chapéu ou uns óculos ok? primeiro temos que colocar uma máscara certo? vamos colocar aqui uma máscara pode ser esta e agora o que é que fazemos? vamos a correr e clicamos de nacional para a direita olha agora não deu fazemos novamente correr contra o telescópio e de nacional para a direita que vai bugar pronto ai não consegui acho que estou tão travesso e está bugou fica assim o personagem fica sem máscara e em pé bugou vai aos inventários pode colocar uns óculos um chapéu pronto e agora é só sair do telescópio e afastar-se como podem ver olhem só os cornicos de fora da máscara meio careca com... hehehe e é isso galera um glitchinho de ficar com máscara chapéu ou capacete e com óculos também é uma combinação perfeita até lá se gostou deixe o like compartilhe nas redes sociais e até ao próximo vídeo e aí e aí